Fala rancheiros, e aí? Beleza? Estamos na fazenda hoje aí, vim dar uma olhada aí, vocês estão vendo, né? Estou sem escapamento, vocês já vão ter visto no vídeo anterior, o PRF me pegou, mas que nem eu falei, não ia ficar mostrando o cara lá, pedi para filmar o cara, foi gente boa comigo, deixou tirar o escapamento e mostrar para ele, não me multou, fez uma alegação verbal, isso aí, parabéns de novo aí, porque não é todo mundo que é assim não, você vê como que o policial não é um cara do mal, tá? O policial é um cara que está para ajudar o cidadão do bem, beleza? Aí galera, estou aqui, agora vamos vir aqui para a fazenda, já deu introdução, já jogou o capim, deu as duas mãos de grade, jogou tarde, cara, mas infelizmente é assim, a gente planeja, 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 e acontece os erros, atrasos, que nem o trator quebrou várias vezes, sabe? É, jogou agora, eu queria ter jogado em dezembro, que é a época mais chuvosa, pegava a época da chuva inteira, mas que ainda está chovendo bem, choveu mais de 350 milímetros esse mês de janeiro, em fevereiro ainda está chovendo bem, é... agora, tipo assim, está no meio de fevereiro, olha como é que está. Olha, tem alguns dias já que plantou, tá? Jogou o capim, aí. Aqui jogou 10 quilos por hectare de piatã selecionado, ela é aquela semente tratada, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, já vem com alguns macronutrientes ali, que é só para explosão, olha, não vai mudar tanta coisa. Ali, olha, já vem onde quer, baixadinha, para acumular, vem mais. Bom, vocês estão vendo aqui como é que está? Daqui uns 40 dias vocês vão ver isso aqui. Se Deus quiser, vai ter um espetáculo. Eu joguei a indicação do pessoal, a semente é 90% de VC, de sementes viáveis, tá? Se você joga uma convencional, 50, você joga um saco por hectare, entendeu? Isso é um 20 quilos. Você joga uma semente selecionada, tratada, você joga metade, entendeu? E o custo é o mesmo. Então, assim, a operação, tipo assim, que nem a gente tem um vincão, um vincão, o que acontece? Na hora de plantar, eu tenho que usar 20 quilos por hectare, eu uso 10, então rende mais o serviço, tá? Ô, viado, vai descer na caminhonete. Tá no celular lá, né? Tendo alguma coisa. O que eu vou estar andando, né? Terminamos a área aqui, graças a Deus, tá vindo o capinho. Vai vir praga, tá, galera? Praga, você pode ter certeza que vai vir. Depois tem que vir catana no veneno. Muita gente fala, Madeu, eu quero começar no agronegócio, como que é? Cara, cada região tem um preço de arrendamento, tá? Não tem como você começar de cima, beleza? Você começar de cima é muito difícil. Até quem recebe, eu sou um tipo que trabalha certo. Não comece de cima, tá? Toma as erradas da vida. Porque não é fácil o agronegócio. É, a televisão mostra, tá? Todo mundo vendo o preço que tá, acha que tá ganhando dinheiro. Mas esse preço deveria estar em 2013, tá? O preço de hoje não é esse. Ah, você tá sendo egoísta, que pô... Não, é o preço. Não acompanhou o mercado. Aconteceu alguma coisa aí pra cima. Eu não vou conversar de política aqui dentro. Mas foi gestão financeira de venda, essas coisas. Então desequilibrou o mercado muito, muito grande. E o gado era desvalorizado. Agora o gado deu uma estabilizada, entendeu? Então assim, tá se tornando rentável. Que já teve ano de eu fechar no vermelho, tá? Eu sou pequeno, tá? Eu não sou grande. Só que assim... O trem vai melhorar, cara. Deus quiser. Aí, ó. Ali vai bem já, ó. Eu vou ter que andar até lá. Escutando a buzina. Eu mostro aí. Olha como é que é o pastinho aqui, ó. Ó, onde imposta... Ó, tá vendo? Ó, a água escorreu. Tá vendo? Ela veio pra caixa aqui. Foi aqui o lugar pra não fazer erosão, sabe? Tem essas caixas. Ó como é que é onde fica a água. Como é que cresceu melhor. Nem compara, né? Muita gente pegou e falou... Ah, você tá perdendo dinheiro de não tá soja aí, não sei o quê. Cara, não é assim. Vou plantar soja e ganhar dinheiro. Os agricultores, eles têm um trabalho, um custo gigante. E um risco gigante também. Tem seguro, tem tudo, mas não é barato pra você plantar uma lavoura, tá? E não é fácil também. É muito serviço, tá? Não que eu não queira trabalhar. Não é isso também. Mas é outro... Outra cultura. Meu avô falava isso, tá? É outra cultura. Agora, hoje é mais fácil, sim, com as assessorias agrícolas que tem e tudo mais. Financiamento, linha de crédito, sementes que já são específicas pra certas regiões, tá? Mas o que acontece? Ainda tem seus riscos e seus serviços bem puxados. Cara, é muito diferente. O agricultor não dorme, velho. O cara dorme dormindo pro céu, assim, olhando pro céu. Acorda já pedindo chuva, entendeu? E não só isso. O cara tem muito compromisso. Aí as pessoas falam, nossa, por que você não planta soja, planta soja? Muita gente mandou mensagem. Mas não é assim fácil, galera. E ó, a minha terra aqui, ela é mista, tá? Quando tomba, ela fica vermelha. Mas ela é mista, tá bom? Vocês viram, ó, ela tombada. Ela é vermelhinha, né? Aí agora ela tá... É uma terra mais macia, entendeu? Não é um areião. Na análise de solo, é uma terra mista. Aí. Buraco de tatu, cara. Acabou de gradear e já fazendo buraco. Um amigo meu que tá aqui comigo já trouxe a caminhonete aqui. Vocês viram o pediasta aqui embaixo? Tem um palm train, cara, alguma coisa. Ó como é que esse pediasta é útil, velho. Ele é muito grosso, velho. Ele é bom pra caramba. Ele é bonito. Ah, os caras, ah, ergueu a caminhonete pra gracinha. Carro baixo não anda aqui não, amigo. Pode levar? Pode ir. Mostrando pros caras que... Os caras, um monte de gente mandou pra mim. Ah, ergueu a caminhonete pra gracinha. Como é que anda aqui o carro baixo aí? Fudendo. Passa aí, tá bonito, né? Isso tá vedado, cara. Tá, é o gato de embora. E o broto, como é que tá aqui o modelo? Já brotou tudo? Cara, tá vindo, velho. Se eu tivesse plantado antes ia vir melhor. Pra dar mais chuva, né? Tá vendo onde tem água lá? Ó, como é que tá? Tá bem verdinho. Mas tá vindo, cara. Tá, pontiou bem. Olha lá, ó. Tá vendo? Nasceu bem. Depois eu vou ter que vir catando meu veneno, né? Mais gasto. Tem jeito. Cada época, claro. Ah, vai até dar um pouco mais tarde. Mas de todo jeito tem que vir, né? Tá vendo? Tem uns brotos aí no meio. Depois você vem na bomba costal. Esse brotos não tem jeito de tirar. Só depois mesmo. Só depois. Tá bem bem, cara. Tá bem esfriadinho. Foi o Tamaro. Os machos não engordam. É. Deve ter chegado agora, sim. Chegou. Matou. Tamaro. Acabou de subir. Ele tava na recria e vem pra engordo, né? Aqui é a estrada dessa do meio, que você sabe? Olha o que foi. Esse negócio é bom que é sombreado, velho. Não tá sombreado assim, né gente? Mas outro lugar que tem. É bom, velho. Solzão aí. Não dá diferença, hein? Falou. Fiu de demais do bicho. Essa GoPro que esse balangamento nós tá tendo, eu não sei se tinha que ativar o E-Persmo. Porque eu não fiz nenhuma configuração pra mexer. Tá vendo que tá balançando tudo? Aham. Ela estabiliza, velho. É igual o gimbal. Mas será que é sozinha ou você tem que programar? Eu não sei se tinha que programar. Vou descobrir. Aqui já plantou, mas ainda tá pontiando. Esse aqui deve ter sido... Deve ter nem um mês. Esse pasto aqui não tinha necessidade, cara. Mas eu quis fazer pra ficar tudo igual. É, é. Esse aqui com o link já tinha vindo bem, né? Já. Vai entender que já plantou agora essa link. Já, é, rapaz. Lá no Mato Grosso eu vi milho desse tamanho, assim, ó. Fui pescado desse tamanho. Para aí na beira. É a beira no cerco ou para aqui? Para aí. Uma olhada, né? Mostrar qual que é a diferença do... Aquilo ali é o piatã. Aqui tá plantou. Ah, quem colocou o bracarão ou o piatã? Piatã também. Aí, ó. Aqui tá o piatã. É o mesmo que tá plantando aqui pra cima, onde vocês estão vendo no vídeo. Em todas essas áreas aí. Aqui é o piatã. A brangos é diferente, né? Tudo aberdinho, mano. Tá vendo a branginha? Não. Essa aqui é, ó. Tá vendo, ó. Essa aqui é brangos. Mas aqui é dali já é nelourada, ó. Tem duas nelouras, que é lá nelourada. Você vê pela cabeça, tá vendo o jeito da cabeça ali, ó. Essa aqui é, ó. Cruzamento. Meia piluda, meia... Mas as boas... Eu gosto daquelas rajadinhas ali, ó. Aquelas ali, as pretas, não tem boca. É as meio sangue mesmo. É. Não, mas é meio sangue isso aqui também. É que sai dessa cor. É os tombos de sangue, né? Meio sangue ainda sai assim. Quando dá mais de três oitavos, oito tombos, sei lá. Não lembro direito da faculdade lá. Mas aí para de vir em várias cores, sabe? Mas aqui engorda diferente, hein. A carne é diferente, né? Bom, galera. Esse daí foi o nosso rolê de hoje. Vocês deram uma olhada aí. Aqui tem muito serviço ainda, tá? Vai crescer. Na hora que crescer assim, vai ter que vir na bomba costal. Aí vem um cara na bomba costal catando todos os brotos. Tá vendo que tem uns brotinhos no meio? Já foi catado aqui. Mas tem que vir todo ano, sabe? Aí vem passando veneno nas pragas. Entendeu? E vem zelando de tudo. Tá? Então assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Deixa esse like maneiro aí para mim. Segue aqui no meu Instagram. Gustavo Amadeu tá na descrição. Vocês vão ficar por dentro de tudo. Onde que eu tô, o que eu tô fazendo. Beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço. E até amanhã. Se Deus quiser.